Repertório Novo A mulherada fica louca quando escuta o batidão Chegou o fim de semana, vou cair na gantaia Eu vou lá no forró e vou curtir com a mulherada O isso roda o pão e cerveja gelada Eu vou lá no forró e vou curtir Chegou o fim de semana, vou cair na gantaia Eu vou lá no forró e vou curtir com a mulherada O isso roda o pão e cerveja gelada Eu vou lá no forró e vou curtir Avisa que eu tô chegando, avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca quando escuta o batidão Avisa que eu tô chegando, avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca quando escuta o batidão Avisa que eu tô chegando, avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca quando escuta o batidão Avisa que eu tô chegando, avisa que eu tô cachorrão Avisa que eu tô cachorrão, avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca quando escuta o batidão Chegou o fim de semana, vou cair na gandaia Eu vou lá no forró e vou curtir com a mulherada Ruiz, rodo, pão e cerveja gelada Eu vou lá no forró e vou curtir Chegou fim de semana, vou cair na gandaia Eu vou lá no forró e vou curtir com a mulherada Ruiz, rodo, pão e cerveja gelada Eu vou lá no forró e vou curtir Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô caixão A mulherada fica louca Uma vez com tal batida Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô caixão A mulherada fica louca Uma vez com tal batida Alô Ivonete, alô Joel, alô Hamilton, toca aí, pá É, tem gente aí Mas se eu entro descalço de fininho Ninguém vai me ouvir Se você me permite Fazer essa loucura na sua cama Antes de dormir A gente faz algo baixinho pra não acordar Alô Ivonete, deixa a TV ligada Quebra de sassar Cuidado pra não se empolgar Não vai pra lá, não vem pra cá A cama vai balançar E alguém vai descobrir Se a porta bater O cachorro latir Sua mãe vai acordar E a cama vai sacudir Dizem que foi pesadelo E não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais É, tem gente aí Mas se eu entro descalço de fininho Ninguém vai me ouvir Se você me permite Fazer essa loucura na sua cama Antes de dormir A gente faz amor baixinho pra não acordar Alô Ivonete, deixa a TV ligada Quebra de sassar Cuidado pra não se empolgar Não vai pra lá, não vem pra cá E a cama vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater O cachorro latir Sua mãe vai acordar E a cama vai sacudir Dizem que foi pesadelo E não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Se a porta bater O cachorro latir Sua mãe vai acordar E a cama vai sacudir Dizem que foi pesadelo E não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais Cheguei no meu cavalo bom O meu esporte é bota apoio no chão Eu sou fã de vaquejada, canto guia e tubada e corrida de morão Eu sou fã de vaquejada, canto guia e tubada e corrida de morão Pois a poe mora no sertão E todo dia vem do sol nascer Sentindo o cheiro do mato O manto, banque, riacho e vem dos céus escurecer Sentindo o cheiro do mato O manto, banque, riacho e vem dos céus escurecer Peguei minha namorada, meu cavalo e vim pra roça Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa O motel é casar de tapa, é uma barrua, tem dinheiro Amor se prepara, hoje a noite é do roqueiro Peguei minha namorada, meu cavalo e vim pra roça Hoje a noite é nossa, hoje a noite é nossa O motel é casar de tapa, é uma barrua, tem dinheiro Amor se prepara, hoje a noite é do roqueiro Cheguei no meu cavalo bom O meu esporte é botar pôr no chão Eu sou fã de vaquejada, cantoria e tuada e corrida de morão Eu sou fã de vaquejada, cantoria e tuada e corrida de morão Pois a boa mora no sertão E todo dia vem do sol nascer Sentindo o cheiro do mato, comando o pão de riacho e vem do céu escurecer Sentindo o cheiro do mato, comando o pão de riacho e vem do céu escurecer Peguei minha namorada, meu cavalo e vim pra roça Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa O motel é casar de tapa, é uma barrua, tem dinheiro Amor se prepara, hoje a noite é do roqueiro Peguei minha namorada, meu cavalo e vim pra roça Hoje a noite é nossa O motel é casar de tapa, é uma barrua, tem dinheiro Amor se prepara, hoje a noite é do roqueiro E essa vai pra minha vaqueira é uma apaixonada Da minha Bahia, chama aí Só beijo do amor, é quem nunca soube amar E o meu coração cansou, e decidiu te abandonar E resolveu viver a vida, e leve sem muita aventura Agora você quer voltar, acho difícil convencê-lo em lutar Nem com pato de ouro eu beijo sua boca, volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo, não vou te querer Nem com pato de ouro eu beijo sua boca, volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo, não vou te querer Só beijo do amor, é quem nunca soube amar E o meu coração cansou, e decidiu te abandonar E resolveu viver a vida, e leve sem muita aventura Agora você quer voltar, acho difícil convencê-lo em lutar Nem com pato de ouro eu beijo sua boca, volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo, não vou te querer Nem com pato de ouro eu beijo sua boca, volto pra você Nem com pato de ouro eu beijo sua boca, volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo, não vou te querer Você sabe por quê Aô, Piriguete! Que vem descendo a representação do Rancho Felicidade Sítio do APQ, Xã! Galante é doido, de papo eu fui chegando nela E não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma raio lux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um pinhão Só tenho um carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pediu a bró de amor Piripiri, piripiri, piriguete Prova que é minha mão dando o meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriguete Prova que é minha mão dando o meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Galante a dor e bom de barra o tempo chegando nela E não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha um arraio E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um pião Só tenho um carro velho e um coração E no meu peixe quente ela se amarrou E no final da peça pedi uma pró-ró de amor Piripiri, piripiri, piriguete Pró-ró que me amando no meu chavete Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriguete Pró-ró que me amando no meu chavete Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Em sério a pegada quente Alô Xande Neto PS Gravações O Moral de Itaipé Bahia Vamos junto, hein, pai O Moral de Itaipé Bahia 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 O Jeito é envolvente O Beijo é mais gostoso O Sistema é diferente É que nós é roqueiro A pegada é mais quente A mulher que não gosta Ela é doido ou é doente Calço apertado, bota logo A camiseta radade O chapéu americano Meu cavalo é mangalar E a caminhonete é baixada O som ligado, meu doce Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos vaqueiros Que gosta de vaquejada Calgada e forró Até amanhecer o dia Gosto de rabo que sai Não esquece que sou casado Se você se apaixonar Vou gritar Tchau, obrigada É que nós é roqueiro O jeito é envolver O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é roqueiro A pegada é mais quente A mulher que não gosta Ela é doido ou é doente E essa ofereço carinhosamente Aos meus queridos pais Eu sei que é difícil Um roqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo Pra ela me deixar E do motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa Ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade Sempre tá na capital É que a família dela Sei que não me aceita Porque sou raqueiro Da zona rural Não vou trocar o campo Pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital É que a família dela Sei que não me aceita Porque sou raqueiro Da zona rural Não vou trocar o campo Pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital Eu sei que é difícil um roqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar E o motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz a qualidade e sempre tá na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque eu sou roqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque eu sou roqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Música